Suelen é flagrada, gente, tentando abrir o Lampião de Sidney. A participante Suelen, pessoal, vem dando o que falar dentro do reality, a fazenda. E desta vez não foi diferente? Na madrugada, pessoal, desta terça-feira, no dia aí, né, gente, que vai ser a formação da roça, a ex-modelo tentou, pessoal, abrir os poderes. Isto mesmo, ela tinha se levantado, pessoal, de madrugada e foi para a cozinha tomar água. Mas, de repente, ela mudou o pessoal de rota ali, foi direto para a sala, aonde fica o Lampião dos Poderes e, nesta mesma hora, o peão Sidney, que estava na dispensa tomando água. Saindo da dispensa, ele pegou Suelen indo em direção aos poderes no Lampião e, então, ele decidiu, então, ficar observando o que ela ia fazer. Só que ela ficou parada olhando para o Lampião e tentando ler o que estava dentro das cartinhas. E foi quando ela começou a chegar mais perto, pessoal, e pegou na mão o Lampião e começou a sacudir. E Sidney Sampaio não fez nada. Ficou só observando de longe. E, então, foi neste momento, pessoal, que a Suelen começou a abrir ali, pessoal, a portinha do Lampião. Só que tem que queimar para poder abrir aquele fiozinho e queimar, né, gente, ali. Mas o Sidney, pessoal, tentou, então, chegar mais perto e deu um grito. Por que você está fazendo isto? Disse Sidney Sampaio. Suelen, por sua vez, levou um susto e não sabia o que estava fazendo. Então, foi nesta hora, pessoal, que ela disse. O que estou fazendo aqui? Eu acho que estou com sonambulismo. E, para quem não sabe, né, gente, é o ato da pessoa ficar caminhando durante o sono. E, então, né, gente, segundo os telespectadores que estavam acompanhando, as imagens do Play Plus foram cortadas. Será realmente que ela estava com sonambulismo? O pessoal vale ressaltar que tem muitas pessoas que têm esse problema. Fica caminhando pela casa e mexeram nas coisas durante o sono. E, então, Sidney Sampaio, né, depois de tudo isso, as imagens voltaram. Ele estava conversando com o Zé Love e também com o Sasha e falando do que aconteceu durante a madrugada. Ele foi lá e conversou com o Sasha e revelou tudo o que ele viu. Mas o Sasha disse assim, Como que pode uma pessoa dessa que se diz ter respeito com tudo e agora faz isso? Eu tenho certeza que ela está mentindo. Diz-se ali, pessoal, o Sasha indignado com tudo. E agora, pessoal, será que realmente os poderes serão aí cancelados por conta dessa violação, pessoal, dentro do reality? Vale ressaltar, né, pessoal, que ninguém pode mexer nos lampiões, porque só pode ser aberto e revelado os poderes depois ou durante a formação da roça. E, por sorte, né, gente, quem venceu a prova do lampião e tem os poderes é o Sidney. E ele chegou a perceber e observar, né, ali, pessoal, que ela não conseguiu ver o que estava escrito nas cartinhas do lampião, os poderes. E agora, vamos aguardar o que será feito. Depois de tudo isso, pessoal, muitas pessoas comentaram na internet que ela não fez por mal, porque isso acontece com muitas pessoas. Mas teve gente aí que defendeu o Sidney Sampaio. Como que pode a pessoa falar que tem sonambulismo e ir direto para os poderes, bem antes de começar aí, né, pessoal? Na verdade, na véspera aí, né, pessoal, da formação da roça, é muita coincidência mesmo, não é, pessoal? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, se vocês concordam com esses comentários do pessoal que acompanhou tudo isso de madrugada. E vale ressaltar, né, gente, que muitas pessoas estão cancelando aí, muitos internautas, cancelando a Suelen por atitudes como essa. E principalmente pelos palavreados, pelos palavrões aí que está acontecendo, né, pessoal? Mas vamos aguardar se a produção vai falar ou mostrar na edição de hoje a Suelen tentando ali abrir e ver os poderes do lampião. Já o participante Sacha ficou totalmente indignado e disse assim para o Sidney. Se eu fosse eu, se eu tentasse abrir esses poderes, tenho certeza que a casa inteira tinha caído em cima de mim. Mas como é Suelen, ninguém vai fazer nada. E se aí, pessoal, o participante, o peão, Sacha bastante indignado com tudo isto. As amigas dela, pessoal, por sua vez, tentaram acalmar a Suelen, já que ela ficou totalmente muito triste. E não se lembra do que aconteceu, só falou que fica caminhando pela casa dela, às vezes, quando está dormindo. E vamos aguardar, né, gente? Vale ressaltar também, né, pessoal, que na última noite, praticamente, Suelen apareceu chorando bastante. Suelen Garvácio ficou os prantos na noite do último domingo, né, para quem acompanhou, após ser desmascarada por alguns peões durante a dinâmica de apontamentos, após também ser alvo e sofrer acusações dos seus rivais. A modelo chorou e foi consolada pelos peões da casa. Ela disse assim, Eu não sou nada disso lá fora que eles estão falando de mim, cara. Saudade que eu estou de ficar e ser cuidada lá na minha casa, de ser eu. Ninguém briga comigo lá fora, desse jeito que estou sofrendo aqui dentro. Disse ela, pessoal, aos prantos, que continuou dizendo assim, Eu tenho o meu jeito, eu falo as coisas sobre mim. A única forma que as pessoas têm de me conhecer é eu falar sobre mim. Eu não achava que incomodava tantas pessoas o meu jeito. Eu não vou fazer mais isto aqui, disse ela, e vou virar uma planta para ninguém ficar me enchendo o saco. Suelen também lamentou, gente, o fato de estar sendo chamada de agressiva por alguns peões. O que está me doendo é o que eu estou sendo vista como agressiva aqui dentro. Sendo que eu venho, que eu vendo, na verdade, não as coisas acontecendo ao contrário. Outras pessoas sendo agressivas e é só eu que sou agressiva gratuitamente. E também fica me estereotipando dessa forma. Como dói, fala do meu jogo, entendeu? Não das minhas atitudes, do meu jeito, disse ela, bastante triste, chorando. E agora, pessoal, o que vocês estão achando também aí que será feito com essa, né? Essa tentativa de abrir também os poderes do Lampião. Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês sobre isto. E é isso aí, se vocês concordam que realmente devem ser cancelados esses poderes, deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E é isso aí, assim que surgirem mais informações sobre este caso da fazenda, eu trago para vocês aqui em nosso canal. Então, o importante é você que é novo por aqui, caiu em nosso canal de paraquedas, já não perca a oportunidade, inscreva-se e também ative o sininho de notificações. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.